Bem, nesse bloco do programa você vai conferir um novo espaço do Porcão, que é o bar do Porcão, que é tudo de bom e que é uma forma de você interagir independente da degustação da melhor culinária de alta qualidade e com a supervisão do Fernando Júnior. Melhor do que eu falar é você conferir e botar aí na sua agenda, vale a pena, sobretudo um happy hour lá. Vamos lá, roda a VT! Eu estou com o Fernando Júnior, ele é presidente do Grupo Meet. Fernando, me conta do bar do Porcão? Então, chegou, nasceu mais um projeto aí do grupo, a gente já teve muitas pessoas que comentavam com a gente que gostariam de vir ao Porcão, mas não estavam com disposição de participar de um rodízio. Então a gente quis trazer o Porcão para porções, sem ter que participar de um rodízio. O que a gente está buscando no bar do Porcão, trazer drinks para harmonizar com esses pratos, encabeçando o Gomes, o Marcelo, o chefe Diogo Tebas e o chefe de bar, o Thiago Ottoni, que estão fazendo uma harmonização perfeita entre um bom atendimento, um bom drink e uma boa comida. Então, nós fizemos um cardápio todo para fazer essa parte mais harmônica com as carnes. Então, todo o nosso cardápio, ele faz junção com as carnes que elas saem aqui da churrasqueira. Dentre eles, eu fiz o Porcão, que ele leva bacon, uma fumaça líquida, vodka, café e um xarope de cerveja preta. A gente está com uma nova ideia, com o lançamento do bar Porcão, e a gente está querendo trazer o melhor atendimento da churrascaria para o bar Porcão. Esse é o intuito, né? E a ideia aqui para o novo lançamento do bar. Bom, quando eu vim com o Nando nessa proposta aí, né? Do Porcão, de gourmetizar o nosso rodízio no espaço menor, né? Do bar. Trazendo essas poções, na verdade, uma explosão de sabor, onde eu pude misturar um pouquinho de cítrico com doce, com giloba, aterraba, com minas, Bahia e a proposta está aí. E o que você acha que vai ser o grande sucesso do bar? Eu acho que a nossa barriguinha de porco, né? O nosso torresmo, aquela coisa minerada, que vem com vinagrete de feijão branco, manga, um purê de laranja. Eu acho que realmente esse é o nosso prato principal aí da casa. E aí 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 E aí